Olha esse gato que veio almoçar comigo Ai, quem sou eu? Tá tão seroso Vai pro São João hoje comigo? Vamos Vai vigorar? Vamos vigorar Ai, olha como ele tá bom O Gil do Vigor aproveitou O grande São João do Nordeste Já correu pro Nordeste Encontrar a Juliette E curtiu os shows maravilhosos por lá Inclusive ele acompanhou a Juliette no show E foi maravilhoso Por que? Como ele não é? Chamoso Tá a cara daquele meu nome? Me chamaram de Belo no avião ontem Falaram assim Falou, quem é esse? Falou, conheço você Você é o Belo Eu falei, não Ai, eu falo, mas eu lhe vi Do Cívio Santo Eu falei, não Ai, amiga, que vida é essa? Ai, obrigada, amor Eu vou comer uma paçoquinha agora Um churrasquinho Oi Ai, eu tô com medo Ai, eu tô com medo Ai, eu tô com medo Não, vai pegando Dá pra ver um pouquinho Pegando Pegando meus cabelos Pega aí pra ver Olha o tamanho Apenas é a gente não poder ver com os olhos. É, vai ver com as mãos, com o coração. É, pro mundo deve ver com o coração. Vocês sabiam, quando eu era pequena, eu vinha o parque do povo. Aí eu ficava cantando. Atirei o mar, o mar. E a gente ainda canta. Sofrendo terra pelas terras, minha terra é boa, meu amor, é lá. Eu passei numa porta lá na que eu por ti derramo. Mas tu não te lembra que eu fui meu amor. Só canta lá na que eu por ti derramo. Mas tu não te lembra que eu fui meu amor. Maravilhosa, minha terra é maravilhosa. Obrigada, meu amor. Essa postura se emociona muito, Julieta. Porque era a favor.